Fazer um review com a Ibanez Destroyer, captador de Mars, Tony Zoni e Air Norton. É uma reedição, a guitarra do Adrian Smith do Iron Maiden, fantástica a guitarra, um som, madeira de primeira qualidade. Não tem nem o que descrever, a guitarra pra mim dá uma coça em Gibson. Vou usar o T-Miranda Blackstone com a caixa Ignater com 2 Celestion Classic LED. Distorção vou usar o Brownie. Vamos ver o que vai dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.